Muito antes das séries, dos filmes e dos livros, a música levava informação cultural e ideológica para todos os lugares do mundo. Quem aqui assiste muito conteúdo medieval e principalmente conteúdo de guerra sabe que os bardos eram os maiores responsáveis por distribuir informação pelo mundo. E hoje em dia, os grandes cantores, as grandes cantoras, as bandas por si só acabam levando também à ideologia de uma época. Às vezes uma mensagem que requer mudança, uma mensagem que busca conhecimento, que busca informação. Desde sempre, a música é capaz de induzir as pessoas a pensar, refletir e principalmente olhar algumas situações através de outros pontos de vista. Para falar um pouquinho sobre música, sobre história, sobre ideologias e cultura eu convidei o Dinho Lima, do X-Manteiga, para mais um Contestão. Fala, meu povo! Bem-vindos a mais um Contestão. Hoje com o Dinho Lima, esse nome é de músico, né? Total! É muito doido, né? Dinho Ouro Preto e o Dinho. Gente, não me chame de Dinho Ouro Preto ou Dinho do Mamonas. Eu não aguento mais. Dinho do Mamonas, você escuta ainda? Direto de pessoas mais velhas, né? Mais Dinho Ouro Preto. Pessoas mais velhas. É, porque quem lembra do Mamonas hoje? Eu lembro do Mamonas. Porque a gente é velho, Cris. Poxa! Você já começa a problematização no vídeo do começo, assim. Braum! Você só se preocupa com isso porque você é velha. Tá ótimo. A gente é amigo, a gente pode. A gente pode ser amigo. A gente é taurino, a gente se entende. É verdade. Sabe que eu comecei a prestar muita atenção nessa parada de signos? Por sua culpa, né? Porque eu comecei a perceber que muita coisa faz sentido. Sim! Então, mas eu acho até então, até o antes de Cris e depois de Cris. Continua sendo a CDC. A CDC. Maravilhoso. Sensacional. Eu não me interessava por signos. Eu comecei por causa de você. Aí você viu que sua fome tem um motivo. Tem. Sua preguiça também. Chega. Que coisa que taurino. Você tá falando das piores partes do taurino. Não, a teimosia. Que às vezes a gente finge que é persistência. Não, a gente não é teimoso. A gente só sempre tá certo, cara. Desculpa se as outras pessoas estão erradas. Bom, com a piada inicial de que o nome de Dinho é nome de músico, viemos falar de música hoje. Sim. Você sabia que eu sou músico, né? Sim, sabia. Eu comecei a minha carreira como músico. Foi uma piada embasada. Ah, você tá lendo meu release? Eu estou estudando. Eu li o seu media kit para me entrevistar. Não tem riso. As pessoas ficam lendo a bio que você coloca para te entender melhor. Pois é. Então, o Contestão, ele é um quadro que a gente meio que embasa a cultura pop com a vida real. E a gente já falou aqui no canal de cinema, já falamos de ficção científica, de vários outros conteúdos. E eu acho que a música, ela acaba alcançando até muito mais gente do que o cinema e a televisão. Ela tá na rua, né? Você tá andando e ela está acontecendo enquanto você vive. Sim. E eu fiquei, cara, eu preciso de alguém com bom conhecimento musical e com uma cultura pop para trazer a sua visão de mundo através da música. Porque muita coisa mudou, né? Bastante. A gente tem movimentos culturais que aconteceram no mundo inteiro baseados em música. Assassinatos baseados em música. Aquele easter egg tarantinesco, assim, ó, no seu colo. Pega aí, pega aí. Mas é, né? E a música traz muito essa timeline da história da humanidade também, né? Sim. Eu acho que a música, ela tem um papel fundamental na vida de todo ser humano, né? Eu sou uma pessoa muito movida à música, tanto que a música me moldou desde sempre. Desde quando eu era criança, que ouvindo discos do meu pai, tipo, ouvindo Jovem Guarda, que tem um, dentro do aspecto cultural, mudou muita coisa também no nosso país. Ah, sei lá, a Beatles, que eu amo muito. E eu acho que a música, ela influencia de várias formas. E a maioria dos artistas, eles trazem um contexto que vai te influenciar não só musicalmente, mas a moda também e a cultura pop. Música é cultura pop, né? Então, eu acho que mesmo, é o que você falou, a música, ela vai chegar mais longe, às vezes, do que o cinema, né? Porque numa pequena comunidade ou numa grande comunidade, sempre vai ter alguém conectado à música, né? Então, ela é muito importante. E ela define muito o que aquela geração quer dizer também, o que o momento da história tá querendo marcar, do que tá querendo entregar. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve movimentos musicais muito marcantes de contação de história, da nossa própria história, né? No período da ditadura, você tinha ali uma galera fazendo uma música mais artística, mais revolucionária, tendo policial entrando no palco pra tirar artista, tinha muita coisa assim, né? Que acontecia. Foi um período escuro, não só pro nosso país, mas também pro cenário musical no país, né? Esses dias, é bom até você falar disso, que eu lembrei de uma cena muito impactante. Você já viu o filme da Elis Regina? Não, não. O Elis, ele tem uma... A Elis Regina foi censurada na época da ditadura, foi presa e tudo. E tem uma cena no filme muito linda. Como você não assistiu, eu vou só contextualizar, não vou contar a cena específica. Mas fala muito com essa parte de censura. E nessa época, a gente teve artistas que deram muita... que deram voz mesmo ao público, que deram voz ao pensamento artístico, nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, a gente teve o movimento Tropicália, né? Também cabeçado por eles, que eu acho que a maioria dos movimentos artísticos musicais brasileiros, todos eles acabam tendo uma conotação política, principalmente nesse período de ditadura. Então... Eu acho que em todos, até agora, sabia? É, sim. Porque meio que tá ali na rua. Você pode parar na rua, pegar um violão, cantar uma música, passar a sua ideia e sair correndo. É muito isso, sabe? Hoje, aqui em São Paulo, tem muito isso. Eu não sei como que é lá no Rio de Janeiro, você pode falar melhor. Mas antigamente, a gente não via música dentro dos vagões. De um tempo pra cá, a gente já começou a ver. Virou a expressão ali de uma nova geração. De uma nova geração. Um cara que ele manda muito bem no rap, ele entra fazendo rap dele e pede um pouquinho de atenção. Gente, deixa eu mandar um rap aqui rapidinho e tal, não sei o que. E ele fala coisas relevantes pra agora. Não só do contexto humano, mas também com coisas até ficcionais. A gente precisa um pouco disso também, né? E é engraçado como a música tem essa nuance de ir tanto pro lado real como ir pra uma ficção. São formas de contextualizar as coisas. O que surge cada vez mais de artistas que muitos estão no mainstream, muitos são gigantes, né? A gente tem uma das nossas artistas mais expressivas na atualidade, que é a Anitta. Anira! É, Anira. Mas também tem o Joãozinho, que tá lá no quarto dele e ele tem um disco folk maravilhoso e tá no Spotify e nem todo mundo conhece. Existe o Joãozinho? Não, o Joãozinho foi um exemplo. Tá. Anitta começou no YouTube, a gente tem a Luisa Sonza também, que iniciou no YouTube a carreira dela. E são artistas que são reconhecidas internacionalmente pelas suas músicas, sabe? São pessoas que... A Anitta mesmo fala que todo o dinheiro que o Tom Jobim e a Carmen Miranda investiram no impulsionamento de carreira que eles tiveram e tudo mais no período, que eles viraram artistas internacionais, é muito louco comparado ao que ela alcançou considerando a base de multiplicação digital mesmo, assim. Porque é muito simples. Sim. E a Anitta principalmente tem um grande diferencial que ela já tá há quanto tempo que a gente conhece a Anitta? Sei lá, uns quase 10 anos já? Acho que sim. Quase 10 anos e ela acabou de lançar o seu primeiro disco. É. Antes ela só trabalhava com singles. Sim. Isso é uma coisa muito legal porque, por exemplo, os Beatles faziam isso. Trabalhavam singles. Tem várias canções dos Beatles que não estão nos álbuns, mas estão em singles. E na época, quando eles fizeram isso, eles se destacaram muito por fazer isso. Aí você vê, sei lá, 50 anos depois dos Beatles, a Anitta fazendo isso. Tipo, uma estratégia de marketing que já tinha sido criada lá atrás. Gente, mas quem não se inspira nos Beatles para fazer estratégia de marketing, não sabe fazer estratégia de marketing. É verdade. Porque eles eram... Eles inventaram marketing. Sim. Eles eram... Tem um... Ai, é Felipe Kotler, que eu acho que eu estudei na faculdade de marketing. Mas ele era, tipo, a bíblia, assim, do marketing na época que eu estudei. Óbvio que hoje existem, né, 50 mil gurus por dia de marketing. Mas eu acho que... E ele citava no livro, os Beatles, e ele falava, tipo, pra você entender uma boa estratégia de marketing, você tem que entender os Beatles. A forma que eles se comunicavam, a imagem, o contato com o público, tudo era muito bem pensado. Tudo. E fora das invenções, né? Os Beatles praticamente inventaram o videoclipe porque eles queriam expandir as músicas, estar em mais lugares. decidiram do nada parar... Do nada não, porque teve vários fatores, mas pararam de... Sim, teve Yoko, né? É. Eu sou anti-Yoko. Sabia que eu não conseguia. Ah, não. Não, vou te falar. Não, não. Calma, calma. Não. Eu fui muito anti-Yoko, tipo, a minha adolescência, a minha vida, basicamente... Não são hormônios. Ela realmente não era legal. Não, mas de um tempo pra cá eu comecei a entender mais a Yoko. De verdade. Entender o quê? Entender que o John amava a Yoko. Ah, então, mas eu entendi isso em Esther, dei certo? Até em Esther, eu não tinha entendido, não. Ele precisou me falar isso. Mas o John Lennon foi um grande influenciador de massa, um cara que pregou a paz, o amor, mesmo depois do fim dos Beatles, e é um cara que dentro desse contexto político e cultural é um ícone. Sim. É um ícone desse movimento. que ele fez junto com a Yoko, e aí dá pra... vamos enaltecer Yoko. Obrigado, Cris. Junto com ela, aquele conceito que eles fizeram, a construção de eu vou ficar aqui até vocês ouvirem o que eu estou falando, porque vocês estão fingindo que estão ouvindo e não estão ouvindo de verdade. É. Isso é influência digital, assim, é o que existe hoje de conceito de criador de conteúdo e influenciador digital. Sim. Eu estou te mostrando quem eu sou e o que eu tenho a te dizer e te acrescentar. Sim. E você precisa me ouvir. Sim. E são palavras simples, né, Cris? E aí vamos tentar abrir um leque dessas palavras, tipo, estamos falando de empatia, estamos falando de amor. E eu acho que se fosse hoje citar uma palavra pra tentar amenizar algumas coisas ou pra fazer com que as pessoas entendam mais o que a gente vive hoje no mundo, é empatia. Eu acho que é a chave, é a palavra certa pra muitas coisas, porque quando você tem empatia você consegue... você muda, vira uma chavinha aqui, né? Anitta é uma artista. O nome desse vídeo vai ser de Beatles a Anitta, tudo que você precisa saber sobre música. Vocês sabem disso, né? Que ele nomeou o vídeo hoje mesmo. Eu sou muito fã da Anitta. Que bom, eu também. E acabei de bater no microfone. Eu sou fã, mas assim, eu não sou o cara que pega e entra no meu carro e eu ponho uma música da Anitta. Eu boto. Eu não cheguei nesse nível ainda. Mas quem sabe um dia, gente, né? Você estuda ainda. Nunca diga nunca. É, porque eu acho que ela, além de ser um fenômeno, ela é uma artista muito completa, né? É empreendedora. É empreendedora. Ela é muito boa no que ela faz, ela tem muito talento. Sim. Eu posso pegar N artistas e falar assim, ah, eu não posso nunca chegar pra alguém, tipo, alguém que tá no mainstream e falar, essa pessoa não tem talento. Não, não é isso. Mas tem pessoas que, por exemplo, não tem uma voz maravilhosa, não canta muito, não. Não é o Steve Wonder, mas tem um timbre de voz bacana, né? O Rimesh Patel, lá em Yesterday. Ele não canta pra caramba, mas o timbre de voz dele, o tom de voz, faz com que a gente tenha empatia por ele. É verdade. E eu vi que na lista do Spotify, eu achei muito delicado isso da Universal, eles colocaram, é da Universal, né? Universal, é. Eles colocaram as músicas dele, cantadas por ele. Sim, sim. Quando você busca lá em Yesterday no Spotify, tem a dos Beatles e a versão dele. Exatamente. Eu achei muito fofo isso. Não, a soundtrack do filme é linda, porque o Danny Bolle, que é o diretor do filme, licenciou 20 canções dos Beatles apenas, né? E eles regravaram essas canções. Ah, porque eu senti falta de várias. Várias. É, eu terminei o filme também assim. Eu falei, tipo, por que não? Faz um spin-off, só com as músicas. Sim, mas eu percebi que eles espremeram muitas músicas ali, pra pelo menos ter uma citação. Por exemplo, Hello, Goodbye só toca no túnel. Sim, sim, verdade. Naquela hora. Que é a ideia de passagemzinhas, aliás, é uma das cenas mais bonitas do filme. Linda, 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 linda. Então, o que a gente tava falando mesmo? A gente tava tentando falar de música mesmo, mas agora a gente tá falando de cinema. A gente tenta, não é mesmo? Mas cinema e música tão assim, né? Tão muito conectados. É, eu acho que tudo, né? Todo o conteúdo de televisão, de cinema, sempre traz. Você não tem como contar uma história sem botar uma trilha sonora. Sim. Isso precisa casar. Quando você vai contar, por exemplo, seriados da ditadura, novelas que mostram o período da ditadura, você traz esses artistas que representaram esse período. Eu, inclusive, você falou essa questão da representação política do Brasil com música sempre. Eu vi um vídeo recentemente do Caetano Veloso com a Tata Werneck no programa dela. E ela perguntou sobre a ditadura. E aí ela falou assim, ah, o que você acha dessa galera que, tipo, pede pela volta da ditadura? E ele fica estressadíssimo. Eu nunca tinha visto ele ficar estressado assim. E ele falou, tipo, não é bom. Vocês não viveram. Vocês não sabem o que estão falando. E ele trouxe ali todo um rancor de uma história, realmente. E isso faz com que as músicas dele, de sempre, eu acho que não só daquele período, sejam muito sensoriais, sabe? Ele coloca ali a verdade do que ele viveu e do que ele vê do mundo, do Brasil. Ele viveu muito lá fora também, por conta desse período. Sim. Então ele traz muitas vivências. E isso acontece fazendo um... Vamos fazer aqui uma viagem no tempo pra trás mesmo. No período do pós-guerra, por exemplo, lá nas décadas de 50 e 60, a gente teve movimentos muito livres de música, porque era o mundo tentando gritar. Sim. Então você tem o rock nascendo ali de um jeito meio... Ah, eu preciso me encontrar, eu preciso falar alguma coisa, alguém me escuta, pelo amor de Deus, eu estou me expressando aqui. É, o rock, assim, eu considero... Eu estou com a camiseta da banda, não tem como não usar Beatles pra tudo. Sim. Eu considero o primeiro heavy metal da história, pra mim, é Helter Skelter. E é uma música tão pesada, de massa sonora... De história, inclusive. É, tem dois casos muito graves aí que a gente tem na história da humanidade, por conta de Helter Skelter, mas assim, de interpretações errôneas, de pessoas que realmente mostraram problemas psiquiátricos e tudo lá na frente. Uma delas é o Charles Manson, que foi o mandante lá do assassinato da Sharon Tate, que o Tarantino fez um filme sobre isso, o Era Uma Vez em Hollywood. E a gente tem também o próprio assassino do John Lennon, né? O cara que atirou nele lá no Central Park. E ele também disse que foi muito influenciado por Helter Skelter. Mas o rock sempre falou. E aqui no Brasil, houve muito isso também na década de 80, com o surgimento de Capital Inicial, Titãs. O Titãs ia no Faustão, sabe? Falar de música política, né? Sobre com contexto político. Em canal aberto, em TV aberta. Então... Tudo bem que algumas pessoas interpretavam só como musiquinha legal dos Titãs. e tudo bem, mas existia uma intenção ali que marcou uma geração também. Sim, marcou. Aí a geração que pega um pouco da minha, porque eu sou de 84, e a gente tem anos 90 ali com o final dos anos 80, com 90, a gente tem o Cazuza se expressando bastante também, através de suas letras e da poesia. O Tempo Não Para é uma música tão atual. Eu acho que todas as músicas do Cazuza, eu vejo o Cazuza assim, principalmente depois que eu entendi mais a história dele, o que ele viveu, eu vejo ele assim como uma alma que estava ali, e aí falaram assim, meu Deus, vive aqui um pouco. E pelo amor de Deus, marca essa história. E aí ele fez o que ele tinha que fazer e foi, sabe? Ele tinha só uma missão, e é uma missão cíclica, porque em qualquer momento da história, que você pega a história do Cazuza e as letras dele, e ouve, você fala, meu Deus, conversa muito comigo. Aí você vive outra coisa, meu Deus, conversa muito comigo. É surreal, assim, como ele é presente. Sim, não só ele, mas outro compositor de peso que a gente teve também foi o Renato Russo. Ah, sim, que eu amo. Que País É Esse também é uma música super atual. O Brasil tem ainda essa fábrica de pessoas que tem esse poder na sua fala. Hoje eu vou citar dois artistas que eu gosto muito. Um deles é o Emicida, que é incrível também. Ele tem uma... Olha, ele sabe escrever, ele cria um contexto, ele se expressa muito bem. E tem também a Carol Conká, que é maravilhosa. Que é maravilhosa, eu gosto muito dela. Então você vê, né? Sou um beatomaníaco, mas ao mesmo tempo... O que eu queria falar lá, que eu tinha voltado a Danita, eu lembrei agora, é que você pode não gostar da Danita, você pode não gostar do som, você não pode gostar da sonoridade desses artistas que eu tô falando aqui. Mas nunca nega a importância que esses artistas têm ou na vida de alguém ou no contexto cultural e político de uma geração, entendeu? Olha, eu lembro quando a gente fez a cobertura da primeira temporada de 13 Reasons Why, eu fui numa palestra do presidente do Instituto Brasileiro de Psiquiatria, Infantos, Menino, que era sobre as estatísticas e ele ia dar essa resposta que todo mundo buscava, se as estatísticas aumentaram ou não depois da série. E ele citou a Maísa na palestra dele. E ele falou, gente, a Maísa, ela era o exemplo de melancolia, o exemplo de falta de amor próprio, o exemplo de ansiedade, depressão, tristeza de toda uma geração. Ela subia no palco e ela exalava a tristeza. E as pessoas que a conheciam na vida real e na vida pública dela sabiam que ela era melancólica, que ela tentou se matar diversas vezes, que ela passou por esse processo inúmeras vezes até que finalmente ela se foi. E ele falou, e isso não moldou o número de suicídios de uma geração. É muito louco isso, porque a gente teve já exemplos de artistas que foram destruidores para si mesmos, para as suas próprias histórias, mas que serviram de exemplo às vezes para a superação, para você. Você está num momento triste, você pega uma Maísa que ela conversa com você. Ela pega no âmago da sua tristeza e ela está falando muito com você ali naquele momento. E aí você chora, se entrega, acabou a música, você teve o seu momento. Então é relevante para isso também? Sim. As pessoas acham que trilha sonora é só para séries e filmes e novelas, mas a nossa vida precisa de trilha sonora? A nossa vida, ela é conduzida por uma trilha sonora. Isso está no subconsciente, isso está na memória afetiva. Eu tenho certeza que se você forçar agora um pouco a sua mente e no campo das suas lembranças, você vai lembrar automaticamente de uma canção que te fez, que te faz bem, que te faz lembrar de algum momento e só reiterando, porque com certeza a gente tem um público novo aqui, a Cris está falando da Maísa cantora. Ah, não é a Maísa da SBT não. Imagina, a Maísa tentou se morrer. Ah, mas eu morreu e ninguém me falou. Você sabia que a minha primeira entrevista dentro do X Manteiga como youtuber foi o Jaime Monjardim? Não, sério? Que é filho da Maísa? Foi um filme que ele estava dirigindo e ele dirigiu um filme do Augusto Cury, o Vendedor de Sonhos e eu entrevistei os dois, o Jaime Monjardim e o Augusto Cury logo de prima e eu sou fanzaço do Jaime Monjardim. Eu amo o Augusto Cury e o Jaime. Sim, eu sou fã dos dois, mas o Jaime porque eu cresci vendo novela e ele fez muita coisa e tal. E até uma dica, o filme da Maísa, o filme não, tem uma minissérie da Maísa que foi dirigida por ele. E ele falou que fazer essa série foi uma catarse, foi ele fazer uma carta de amor para a mãe e entregar para o universo e falar agora vai, minha filha, agora voa porque eu quero viver minha vida, porque era um negócio também amarrado ali nele. É, eu acho que quem sente um pouco disso também, talvez hoje já deve estar um pouco mais recuperado, é uma família que também tem uma importância, que são os filhos da própria Elis Regina, que eu estava citando agora há pouco. Eu sou muito fã do Pedro Mariano. Se você vê esse vídeo um dia, Pedro, saiba que um dia nos encontraremos, eu sou muito seu fã. Desde Voz no Ouvido, eu... Pedro, foge, está o quê? Eu amo Voz no Ouvido, tipo assim, foi o primeiro disco dele que eu ouvi. Conheci o pai dele, o César Camargo, que foi um dos maridos da Elis, né? Que é o segundo marido dela. Eu conheço, Zé, a história da Elis, assim... É incrível, é incrível. Tem a Maria Rita, que é a filha dela, que é ela encarnada. Ela é maravilhosa. Então, assim, é uma família também que faz parte da nossa história brasileira. Você vê que sempre a gente vai do assunto e volta para a história brasileira da música. Mas é, não tem como fugir. Sim, e outra coisa que eu queria citar agora, já falando desse tempo, hoje, né? Eu assisti a Sintonia, você assistiu a Sintonia? Sim, maravilhoso. E eu não tive a oportunidade de fazer um vídeo sobre isso lá no X-Manteiga. Quer dizer, não tive a oportunidade. Você gostou? Eu adorei, porque eu fui criado na periferia de São Paulo e a série é filmada na periferia. Você estava nos caminhos? É, mais ou menos. Você estava ligado nas ideias? Estava ligado nas ideias? Gente, eu adorei. Eu fiquei uma semana falando que nem eles. Estava no fluxo. Estava no fluxo. Aquele diálogo ali de quando eles estão negociando lá sobre as biqueiras e tal, aquilo ali é muito São Paulo. É? É muito São Paulo. Eu, uma vez, eu fui na biqueira buscar uma jaqueta minha. Os caras me roubaram na rua e eu conheci o cara. O cara era da comunidade. Ah, e ele falou de desculpa? Não, aí eu fui lá e fui atrás dele. Falei, vamos ver. Esse cara, o cara levou minha jaqueta? Vamos ver. E quando eu cheguei lá, tinha uns caras que estudaram comigo e me conheciam. Eu falei, mano, vim buscar minha jaqueta que fulano pegou. Você é maluco, mano? Tá louco, Jão? Essas ideias erradas no proceder, mano, devolve a jaqueta do irmão, mano. O cara estudou comigo lá no Tolosa, mano. Zona Norte aqui é N, mano. É muito sintonia. E aí devolveram e tal. Falei, não, relaxa, tranquilo. O cara tava na correria dele aí. E fui embora. É, tava no corre. Ai, eu amei. E falando de... Eu criei todo esse contexto pra falar que esse tipo de música que é uma música que vive muito dentro das comunidades, nasceu dentro da comunidade que é o funk, eu acho que você pode falar muito melhor do que isso. De funk? É, porque... Por que que eu posso falar? Não, porque tem um movimento do Rio de Janeiro que começou lá em 95 e tal. eu acho um pouquinho antes dos anos 90. Antes de Claudinho e Buchecho eu lembro do... Eu só quero ser feliz. Sim. Eu tinha a fitinha e tal do... Eu lembro no rádio. Não lembro o nome. Do quê? Do primeiro? Furacão 2000. Não, antes do Furacão 2000 tinha. Outro? Rap Brasil. Ah, Rap Brasil. Era um CD amarelo. É, eu lembro... Nossa, eu sou muito velha. Nossa, eu tinha esse CD. Eu tinha a fitinha cassete, comprei na feira. Nossa. O que era mais barato era piratona. Não façam isso, gente. Tudo bom. É, eu lembro que na época eu morava em Minas. Eu me mudei pra Minas em 93. E aí, nas primeiras férias que a gente voltou pro Rio a gente vinha ouvindo CD porque não pegava rádio na estrada. Mas quando chegou no Rio meu pai ligou o rádio. Tipo, tirou o CD e ligou o rádio no carro. E aí, a primeira música que tocou foi essa. Eu só quero... Nossa, isso é um hino, né? E meu pai ficou que música é essa? Que coisa estranha. E eu tipo... Iluminando, sabe? Eu vivo na era do funk que eu nem sei o que que é. Por mais que você critique ou também não goste existe uma mensagem a ser passada. Sim. É o dia a dia daquelas pessoas que... Representa a história de muita gente. É. Eu tava vendo esses dias no Rio de Janeiro eu tava acompanhando as notícias e eu vi que um dos caveirões lá do BOP invadiu uma favela e acabou derrubando alguns barracos e tal. E a polícia deu uma versão os moradores deram uma versão só que alguns moradores filmaram com celulares e tal e vários vídeos. E o desespero daquelas pessoas que perderam os barracos de repente por um acidente do caveirão ou não. mas uma realidade triste que a gente vê muitas vezes contextualizada no funk também. Ou... Ah, mas funk não fala de desgraça só fala de alegria. Talvez pra amenizar um pouco do que essas pessoas sofrem, né? É. Trazer um pouco de alegria, né? Dar um outro ponto de vista. Sei lá, tentar equilibrar também. Sim. Porque é tenso, né? Sim. E aqui em São Paulo também a gente viveu muito isso com vários rappers que vieram da periferia de São Paulo teve o Racionais o RZO que era lá de Pirituba que contava também a realidade da comunidade da periferia. Então assim a gente começou aqui falando de Beatles passamos por Anitta estamos falando da periferia e a música tá englobada em tudo que é o que você falou lá no início todo mundo ouve música, né? Não, e assim se você pegar o Rio de Janeiro por exemplo que é marcado por muitas histórias musicais você tem um outro estilo completamente diferente de uma classe social também completamente diferente que é o Tom Jobim por exemplo que era um cara que vivia uma realidade que parte do Rio de Janeiro só vive sabe? Era uma parte zona sul você anda pelo Leblon e é surreal assim que é andar pelas ruazinhas do Leblon de Ipanema é como se você andasse ouvindo o Tom Jobim é como se ele tocasse na rua de tanto que casa sabe? do como ele viu música nas árvores da zona sul do Rio de Janeiro na praia no caminhar das mulheres e dos homens na beira da praia ele viu música nas ondas do mar em tudo no cheiro que tem ali sensacional e é surreal assim então você vai sei lá pra zona norte do Rio que é mais subúrbio e tudo e você sente esse funk inserido ali o tempo inteiro você vai pra zona sul você sente essa bossa nova acontecendo o tempo todo é uma cidade muito marcada pelas histórias musicais realmente eu acho quando a Gloria Pires eu sempre confundo Gloria Pires e Gloria Pires quando ela lançou o Caminho das Índias e ela trouxe a cultura da Índia e as músicas e as roupas e tudo mais eu não conhecia eu não tipo conhecia claro mas eu nunca tinha me aprofundado em nada e eu fiquei viciada num nível que eu virei a maior fã de Bollywood eu virei a maior fã de todas as músicas e as roupas e tudo e meu sonho é ir pra Índia e fiquei louca na Índia e eu fico vendo o quanto isso influencia sabe te traz cultura alimenta o seu cérebro faz você querer conhecer o mundo querer ser uma pessoa de determinada forma porque você teve contato com aquilo ali é muito louco o que a música é capaz de fazer e o que essas representações culturais fazem com a gente sim mas o ano passado eu fiz um trabalho de um trabalho sobre manifestações culturais principalmente na verdade em todos os cantos do Brasil e um dos lugares que mais tem uma concentração cultural muito forte de manifestação cultural muito forte é no Nordeste e passeando pelo Nordeste desde o Forró pro Axé ao Tecnobrega que eu conheci mais de perto nessa pesquisa eu achei assim olha é surreal é sabe aquela brincadeira que eu fiz com você tipo quando eu cheguei aqui eu falei nossa eu só conheço a Cris conhece mais São Paulo do que eu que moro em São Paulo tipo o carioca fazendo a gente conhecer coisas diferentes na minha própria cidade eu acho que é um pouco disso acho que o brasileiro às vezes esquece que a gente tem tanta riqueza aqui a gente tem tanta coisa maravilhosa aqui que tá aqui que é nosso e a gente não explora né e quando eu fiz essa pesquisa e principalmente no Nordeste fiquei muito tocado porque meus pais são nordestinos e foi incrível saber como que as pessoas vivem dentro dessa ótica musical que aí já junta com aquilo que você falou né que vai espalhando nível mundo afora não e o Nordeste o Norte do Brasil e o Sul eu acho que a gente pode pegar esses dois extremos assim a parte Norte e a parte Sul elas tem músicas muito características muito particulares da história de quem tá ali e que geralmente não vem e quando vem vem através de um artista que bomba e aí faz um sucesso e todo mundo nossa isso daqui é incrível mas não percebe que aquilo existe há anos que é uma cultura de uma mistura de várias coisas que acontece no Norte bem lá pra Belém assim você tem quando estourou Calypso e as pessoas falaram meu Deus Calypso que inovador tipo nem é sabe Calypso era a coisa mais comercial que o Norte conseguiu entregar pro resto do Brasil porque lá mesmo internamente tem muita coisa muito mais incrível até do que Calypso sim e queira ou não voltando na Anitta ela hoje é uma representação da música brasileira sim lá fora gravando com com vários artistas fazendo vários fits sim com artistas conhecidos isso é bem legal e ela leva não só o Brasil eu acho isso muito legal ela leva a América Latina sim junto com ela sim ela vai com tudo é uma porta-voz e volta a bater nessa tecla mesmo que você não goste o respeito ele tem que existir porque fala aí um artista que fez o que a Anitta fez nos últimos sei lá 40 anos e o documentário dela na Netflix chegou a assistir ela explica que no momento que ela decidiu fazer uma carreira internacional foi porque no Brasil ela já meio que tinha atingido o topo de conhecimento não tinha mais como expandir e ela falou eu vou pra lá e eu vou me vender porque é isso quando você quer você faz gente e os artistas de música são assim às vezes tem muita gente que fala assim você vai investir na carreira musical porque não dá dinheiro é sempre assim tem sempre esse contexto e é por isso que você encontra artistas de rua artistas em bares artistas no metrô porque são pessoas que não se contentam com esse não vai dar dinheiro e eles falam não, mas calma eu não posso morrer com essa quantidade de coisa que eu tenho pra dizer eu preciso botar pra fora é que aí a gente entra também um pouco no campo do preconceito eu vivi da música durante muito tempo e agora você vive de youtube boas escolhas pois é você viu eu sou artista eu vou ficar sempre pagando boletos e assim hoje tem amanhã não tem mas é assim que a gente vive tô feliz tô feliz o importante é isso é dormir bem o importante é isso mas eu já vivi de música e assim em todos os ambientes possíveis eu trabalhei comecei trabalhando em estúdio eu fui pra estrada com banda na parte técnica eu tive dois álbuns um álbum fechado e um EP lançados no meio gospel seu? é e você tá na capa? tô, tô na capa que incrível dá pra procurar na internet dá um google do Edinho Lima esse aqui eu tô falando a primeira vez acho que não que eu falei em lugar nenhum é exclusivo eu tenho um primeiro disco chamado paredes do mar que são canções no meio gospel coisas que eu vivia na época e assim às vezes me perguntam você se arrepende de ter gravado o disco gospel? não não mesmo porque era o que eu vivia naquela época e tem muita coisa que eu cantei ali que eu acredito então eu tenho esse disco deve tá pra download fácil aí um dia eu acho que vou botar no spotify ainda e tem um EP também gravado na mesma em 2010 chamado sinto paz e vivi essa fase né de tá na estrada de gravar um disco de trabalhar com banda né então assim é muito difícil você é muito difícil ganhar dinheiro né não é fácil então assim muitas vezes voltando ao preconceito as pessoas falam o que que você trabalha com o que? sei o que? ah eu sou músico tá mas trabalha com o que? eu sou músico trabalho com música né então esse preconceito ele existe da mesma forma que você trabalha com o que? com o YouTube e ganha dinheiro como? e ganha dinheiro como? existe é existe muito então acho que a barreira do preconceito também é outra coisa que a música quebra sim né quebra muito tanto que eu conheço pessoas que estão há muito tempo tentando 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 e talvez vão passar uma hora chega acredito muito nisso não é e eu acho que a gente vive agora um momento de democratização da música o que o Kondzilla fez por exemplo no YouTube é muito bonito é um estudo de caso muito bonito ele pegou a galera da periferia que é criativa que cara escreve 10 músicas por dia e produz clipe e cria conceito e ele falou vamos profissionalizar isso daqui e ele botou no YouTube e hoje ele é o canal do Brasil é o maior canal do Brasil é o canal mais assistido no Brasil é o quarto canal mais assistido no mundo e ele tem a representação dos afrodescendentes agora e ele faz um trabalho fortíssimo sobre cultura incrível tudo por conta da música então assim a música transforma gerações ela ensina ela ela te direciona o pensamento e a ideologia da geração ela tá ali presente no dia a dia de todo mundo né sim o tempo inteiro o tempo inteiro pra onde você vai eu sou uma pessoa que quando eu tô de carro eu já saio separo lá minha playlist do dia e vou trabalhar ouvindo música tô no metrô fã de ouvido ouvindo música tô editando meus vídeos agora é só a parte de insert vou botar uma musiquinha aqui pra continuar sim faço muito isso eu sou movido a música o tempo todo e tem aí ficaria pro outro programa mas tem N histórias de música de vivências a trilha sonora da nossa vida sabe ai gente isso é muito coisa de taurino cara porque eu faço a trilha sonora da minha vida o tempo todo você já ouviu meu podcast fazer um jabazinho não eu tenho um podcast só de música chamado som é som baixo x manteiga se você não conhece ainda vai lá no spotify que tem e você fala só de música só de música o primeiro episódio eu conto desde a minha infância até o x manteiga todos os momentos que eu passei como que a música entrou na minha vida segundo episódio é sobre trilha sonora né o contexto emocional o que é a música como que é a trilha sonora pro cinema e o audiovisual e o terceiro episódio saiu anteontem não sei quando isso é que tá indo ao ar mas mas eu soltei um vídeo sobre yesterday gravei com um amigo meu de los angeles que é muito beatomaníaco também só não é mais beatomaníaco que eu julio miliani e saiu e eu tô falando só de música nesse podcast e vai ser bastante coisa tá no spotify tá no spotify em todas as plataformas digitais todas as plataformas digitais e agregadores de podcast meu deus essa frase tá maravilhosa hoje em dia tô viciada no podcast agora né você tá gostando demais assim eu tô tentando emplacar um podcast desde 2014 tô tentando emplacar é sim porque eu já fiz vários e vários formatos agora tá no timing agora eu tô no timing eu criei uma forma prática e rápida de entregar esse tipo de conteúdo e tá funcionando inclusive você e o panda já são meus convidados pra gente gravar o som pode ser vamos falar de Anitta seria sensacional eu amo falar de Anitta o panda gosta também? ele ama somos fãs de Anitta demorou então pode cair sobre a Anitta enfim obrigada eu espero que a galera tenha interiorizado um pouquinho e entendido o quanto é importante esse tipo de visão às vezes você pensa muito de um determinado jeito ou age muito de uma forma ou se veste muito de uma determinada forma e você nem sabe direito da onde vem quando você percebe é uma influência musical gigantesca que você tem de uma banda de uma música de alguma coisa e te moldou te fez ser quem você é e você nem sabe disso é eu sou prova eu sou prova disso eu sou todo eu consigo ver os Beatles em todas as fases da minha vida da mesma forma que eu consigo muito ver o Nirvana na minha adolescência que é uma outra banda que a gente acabou não falando mas tem Smells Like Teen Spirit que é o hino de uma geração né e somos órfãos de Kurt Cobain de uma forma muito trágica também cara eu vou te falar uma estatística bizarra a morte dele é a minha foto mais curtida do Instagram da vida é mesmo do Coxinha é sério eu acho uma estatística muito bizarra fotos de pessoas que morrem bombam no Instagram e eu acho teve um caso de um artista brasileiro que faleceu e começaram ele tinha era um artista da Globo eu lembro que no dia que ele faleceu eu olhei ele tinha 5 mil seguidores e com 24 horas da morte dele ele já tinha passado de 500 mil seguidores e eu falei pro Panda as pessoas são loucas essa coisa póstuma parece que bomba mais depois que a pessoa não tá mais entremosa eu tava batalhando tava no corre ali todo dia e nada sabe é estranho eu acho eu acho meio mórbido assim esses seguidores que surgem no post mas tem muito até porque a música acaba se tornando algo atemporal ecoa pra eternidade o Nirvana vai fazer 25 anos que o Kurt faleceu esse ano não, 26 já eu acho que é isso e tá aí ah sim eu não tenho um Instagram 26 anos só pra ser 23 aniversário de morte sim porque né as pessoas podem falar ué você fundou o Instagram entendi não já era um projeto seu antes de eu ter projeto na vida já era um projeto não eu só falei errada a frase mas é muito isso sabe eu acho que as pessoas precisam entender o quanto isso faz parte ali da vida delas e é importante esse tipo de quadro aqui de trazer esses exemplos porque molda a nossa vida molda a nossa história molda tudo molda quem a gente é nossa personalidade com certeza com certeza ainda mais dentro da cultura pop sim eu que agradeço espero que você volte mais vezes só convidar qualquer tema de problematização me avisa e a gente faz um contestão até rima demorou adorei pode virar o jargão final desse é contestão ou contestão 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 mas aqui é um canal do rio de janeiro nada regionalista obrigada acompanhe o x de manteiga e o som eu achei muito bom o nome inclusive beijo e até a próxima tchau tchau